Fala galera, tudo bom com vocês? Eu me chamo o Papa Kill e galera, vocês lembram daquela skin que veio por sem conta? A skin especial Ryan? Agora está na roleta, roleta roda da chuva e hoje nesse vídeo a gente vai tentar pegar ela. Lembrando, ela está com 2% de chance de vir, será que a gente vai conseguir? Mas antes, se você ainda é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder novos vídeos e já deixa o like aí para dar aquela força. Fala galera, aqui a gente está no StumbleGuys, a gente vai entrar aqui na loja para ver a nova roleta, a roda da chuva e tentar pegar ela. Trouxe a skin especial Brian, que eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo. Eu ainda não tenho ela, vou tentar pegar ela agora. 2.600 gemas, não sei se eu vou conseguir né? Acho que hoje eu estou com sorte. Essa skin é muito legal, ela tem uns efeitos aqui muito da hora, de água caindo dela. Como eu estou mostrando aqui para vocês. Parece que ele está chorando. E ela toda molenga. Achei muito bacana ela. E hoje a gente vai estar tentando pegar ela. Galera, antes de rodar a roleta aqui, a gente vai ver a porcentagem, vai ver a dificuldade de pegar essa skin. Ela está com 2% de chance de pegar. Mas é porque é 1,88. Isso aqui é 1,88, mais roubado que eu já vi. Eu acho que é mais fácil de pegar uma épica do que a skin especial. A lendária, eu estou com 1,6. Estou ainda menor que a especial. O que vocês acham dessa porcentagem aqui? Será que é verdadeira? É mais fácil pegar uma especial do que uma lendária e uma épica? Bora descobrir, né? Vamos lá. Vamos rodar a primeira aqui. 110 gemas. Apesar de eu ter 2.000, essas gemas vão acabar rapidinho. Vamos lá. Será que eu vou conseguir pegar de primeira? Tomei na dúvida assim, mas... Hoje eu acho que eu amanheci com sorte. Vamos tentar aqui pegar ela. Lá vai. Foi o primeiro giro. Bora ver. Ó. Até agora não apareceu. Passou ela. Como eu falei para vocês. Está mais fácil vir uma lendária do que a skin especial. Bora ver a porcentagem da lendária aqui de novo. 1,6. 1,6. Veio a mais difícil da roleta. Com a porcentagem mais baixa. Bora tentar de novo aqui, né? Vou dar outro giro para ver se a gente consegue pegar ela. Se a gente conseguir pegar ela com 2 giros ia ser muito bacana. Se não ia pesar tanto ali para o bolso da gente. Ó. Será que vai? Será que vem? Será que vem? 2 giros. Vem uma épica, né? Com a porcentagem menor ainda do que a especial. 0,81. Eu acho que essa porcentagem aqui está meio errada. Assim, só um pouquinho. Vamos dar o terceiro giro aqui. Será que vem com 3 giros? Eu confio que passou muito perto da última vez. Ó. Vai parar. Vai parar. Vai parar. Pegamos com 3 giros. GG. Olha. Eu consegui pegar a skin com a menor porcentagem. E foi uma seguida da outra. Primeiro a gente pegou a especial. Com 1,3%. Depois a gente foi para a épica. Com 1,88. E depois pegamos a especial com 2% de chance. GG. Vamos equipar aqui a skin e jogar uma partidinha aqui para a gente ver como está linda essa skin. Vamos ver aqui, ó. Só que como eu já tinha mostrado aqui para vocês, tem uma gota de água saindo por ela. A skin é meio diferentona, mas é muito bonita. Olha lá. E hoje a gente vai jogar um novo evento também que veio aqui. Uma partidinha dele. Já achou aqui. Tem muita gente jogando esse evento, né? É bom que a gente não espera muito para achar a partida. 3 giros. Essa foi sorte, ó. Eu quero que também vocês comentem quantos giros vocês conseguiram pegar essa skin. Para a gente comparar aqui quem está com mais sorte. Eu consegui pegar as 3 skin mais difíceis dessa roleta. Que pegou uma seguida da outra. Eu não sei se esse evento está bugado. Ele está rodando faz meia hora. Ah, não. Achou aqui. Achei que o evento estava bugado. Ele estava rodando há meia hora. Ia ser foda, né? Olha lá. Olha, gente. Parece que é o único que está com essa skin aqui. Tem algum com a orbital ali. A orbit. E outro com o dinamitron. Ó, pegamos aqui. Calma. Não significa que quando você jogar, passar aqui pelo canto, ó. Para não tomar essa marretada aqui. É que a gente não pega impulso, né? O cara deu o block. Eita, gordão. Que isso. Ah, não dá block, não. Ó, pega. De primeiro, ó. Pega a burla. Não tem problema. O Lali tem uma vantagem. Parece que o cara com a skin especial orbit não passou. F para ele, né? Ele dá a fumaça ali e conseguiu passar. Parece que agora vai ser Super Paint Flash. Esse mapa aqui é bacana. Se não me engano, o último desse modo aqui. Ó, o cara com a skin especial do fácil. Se não me engano, o último com esse modo aqui. É o Super Lava Land. É meio bacaninha. Eita, morri aqui. Me lasquei, ó. Agora eu consigo passar de boa. Bora. Objetivo é passar dessa fase. Parece que passamos em segundo lugar. Da fumaça eu estava ali, mas não conseguiu passar. Eita. Parece que essa skin está dando sorte. Parece que essa skin está dando muito sorte. Ó. Dinâmetro 1 acho que não vai conseguir passar. Será que ele vai fazer o impossível? Só falta um. Está entre ele e o coelhinho. O coelhinho ganhou. Eita, não foi para o dinâmetro, né? É só o coelhinho conseguiu levar a melhor nessa parte. Olha lá. Agora vai ser Super Lava Land. Esse mapa eu acho bacana também. Modificar algumas coisas para ele ficar mais fácil de jogar. Olha lá, ó. Lá no final e aqui no começo. Lá no final agora fica parado. E aqui no começo não tem mais aquele negócio de subir e descer de lá. Vai subir. Só vai descer. Eita. Parece que morremos aqui. Morremos de novo. É, não lembrava que tinha isso não. Botou muito esquecido. Fizemos isso de novo, né? Opa. Eu acho que essa partida aqui vai ser GG, ó. Eu acho que esse mapa é bem difícil. Chegou aqui e já GG. Não. Não, quase. A gente estava por fogo. Por fogo. Calma. Sobe, personagem. Sobe. Sobe. Não. O cara vai ganhar. Ele ganhou. Parece que não foi para nós dessa vez, ó. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí de ver eu tentar pegar essa skin especial Ryan que está muito bonita. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E também comentem aí o que vocês acharam. Também me contem aí se vocês conseguiram pegar essa skin especial Ryan que está muito bonita ou ainda estão tentando. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.